Na alegria de estarmos reunidos, tentando desenvolver em nós a arte de ser feliz, só conseguida através do amar ao próximo como a si mesmo, vamos refletir sobre o sentido da vida, inspirado, é claro, nos ensinamentos de Jesus e num livro de José Herculano Pires que tem esse nome, o sentido da vida. Analisando o nosso planeta Terra, verificamos que os séculos passaram, que o indivíduo da Terra progrediu muito, mas que ainda há muito a fazer. Analisando o nosso querido Brasil, os bolsões de guerra ou de terrorismo do nosso querido planeta, dessa escola maravilhosa na qual Deus nos colocou para que aprendêssemos o beabá do amor, para que nos expressássemos na compreensão do respeito ao próximo, da fraternidade, da solidariedade, nos perguntamos, por que tantas dificuldades em compreendermos o sentido da vida? Se mestres enviados por Jesus e o maior deles, Jesus de Nazaré, deixaram claro que o sentido da vida é amar ao próximo como a si mesmo, que o sentido da vida é respeitar ao próximo, fazendo a ele só o que desejamos para nós mesmos, que o sentido da vida é compreendermos que a cada instante centenas de olhos do mundo espiritual nos observam, vibram quando agimos de forma correta e muito se entristece quando voltamos a condicionamento do passado, porque o querido Kardec, o mestre de Lyon, diz no livro dos espíritos que existe o ser do corpo, que o corpo traz condicionamentos do passado, não que estejam gravados no corpo físico, mas que a veste de carne, o uniforme de carne, faz com que o indivíduo relembre hábitos muitas vezes errados de outras vidas, bem como bem estimulado, através de uma família que o ame, apresente adequadamente a Jesus de Nazaré ou a um dos mestres enviados por ele, Sócrates, Platão, monges tibetanos, São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, que o indivíduo faz aflorar do seu inconsciente ao seu consciente hábitos melhores, vai se educando, vai se transformando para melhor. Herculano diz num livro muito bom, Concepção Existencial de Deus, que é preciso compreendermos o conceito de Deus, que compreendendo quem é Deus, não julgando mais como fazíamos quando éramos criança, fazia parte do nosso crescimento, não julgando mais que Deus é um velho irado, rancoroso, que expulsou Adão e Eva do paraíso, nessa alegoria muito interessante, muito menos que como queríamos Noé, e o filme está aí, ele desejou acabar com a raça adâmica, mas compreendendo Deus, na apresentação do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, compreendendo Deus, como pai amoroso da parábola do filho pródigo, outro será o nosso comportamento. compreendendo-nos como indivíduos filhos da luz, destinados à luz, outro será a nossa atitude, perante os desafios e problemas comuns do planeta Terra, que não são castigos, a não ser que nós os transformemos em castigo, que são possibilidade de crescimento, de desenvolvimento da inteligência, de desenvolvimento do raciocínio lógico, é uma preparação para que consigamos nos expressar em qualquer ponto desse universo infinito que nos recebe e que permite a cada um de nós experiências fáceis ou difíceis, mas apenas experiências que nos libertam de nós mesmos. Tentando compreendermos e compreender Deus, criamos até a ideia que está correta em parte de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não na forma física, a imagem e semelhança não na possibilidade de atingirmos a perfeição de Deus. Deus não é um indivíduo, não é uma pessoa humana. Deus, dizem os Espíritos, ainda não consegue ser bem compreendido por nós, porque falta o indivíduo da Terra. Iniciante no desenvolvimento de suas possibilidades luminosas, aprendendo aos poucos a desenvolver seu raciocínio, falta um sentido. Mas entendemos que Deus é o nosso espelho no sentido de que criou-nos com a possibilidade de agirmos sobre energia à nossa volta, de criarmos, através do nosso pensamento, consciente ou inconscientemente, aquilo que desejamos. E se a reflexão sobre o corpo físico nos leva a compreender que é necessário vigiar e orar de Jesus, porque o corpo físico tende a nos estimular a sentidos nem sempre adequados, a compreensão do Deus Pai, perfeito, todo poderoso, tão bem apresentado em Argênese, no capítulo Atributos de Deus, quando Kardec nos explica, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, que Deus é tão poderoso que nada consegue superar o poder, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Tantas vezes perdemos-nos no descaminho da insegurança, da falta de fé, criando mentalmente criaturas que seriam mais poderosas que Deus, não compreendendo que Deus criou tudo o que existe e criou todos os seus filhos iguais, simples e ignorantes, com possibilidade de se transformarem em Espíritos perfeitos, mas jamais tão poderosos e perfeitos quanto o Criador, que criou tudo o que existe. E na Gênesis de Allan Kardec encontramos a explicação da criação divina e conseguimos compreender fenômenos estudados pela ciência contemporânea, fenômenos que são respeitados desde 1941 como nossas possibilidades telepáticas, mas que à luz do materialismo, sem a visão espiritualista e sobretudo sem a visão espírita, não conseguimos compreender. a telepatia, a vidência, a clarividência e como a Gênesis nos faz compreender a telepatia, por exemplo, os vínculos de antipatia e simpatia que existem entre nós, Espíritos encarnados e Espíritos desencarnados. A Gênesis nos lembra que estamos todos mergulhados na energia cósmica, na energia divina e que as leis de Deus agem sobre energia, construindo tudo o que existe de material e de semimaterial. Só que existe uma criação à parte do universo, o Espírito. Deus criou tudo o que existe de material e semimaterial mergulhado na energia de Deus, como os peixes mergulhados no oceano, mas somos Espíritos, individualizações do princípio inteligente, pensamento e vontade, mas encarnados ou desencarnados estamos sempre revestidos, encarnados do corpo de carne, desencarnados do corpo de energia. Encarnados, temos dois corpos, o de carne e o de energia, o perispírito. E encarnados, embora sejamos Espíritos, criações à parte, encarnados, estamos mergulhados no pensamento de Deus, como diria André Luiz. E é fácil entender que tenhamos ou não corpo físico, sejamos encarnados ou desencarnados, comunicamos-nos, queiramos ou não, via pensamento. Ligamos-nos por afinidade com aqueles que pensam de forma semelhante à nossa. E, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Sempre que expandimos de nós pensamentos menores e sombrios, ligamos-nos a outros indivíduos que pensam da mesma forma, e encontramos nossas dificuldades. Somos pensamento e vontade, inteligências e morais do universo. Fomos criados para a perfeição. Queiramos ou não, como disse Jesus, somos deuses e luzes. E Deus nos faz amadurecer. Escolhemos o caminho através das várias encarnações. No início, não sabemos escolher. E, inconscientemente ou até conscientemente, determinamos o olho por olho e dente por dente, reencarnando com várias dificuldades. Deus não nos castiga. Deus não nos castiga, ama-nos infinitamente. Nós é que criamos nossas dificuldades por nossa incompetência emocional. Mas vamos num crescendo. E a cada encarnação deveríamos deixar nossos problemas na carne. Nem sempre isso acontece. Mas devagar, através dos séculos, vamos nos preparando para a expressão de luzes, de dignidade, de amor ao próximo, de respeito, de alegria de existir, de agradecimento a Deus pela bênção de existir, e de podermos construir nosso destino, assessorados pela espiritualidade superior e exemplificando a espiritualidade necessitada, a nossa caminhada em direção à luz. Mas o planeta Terra está tão difícil, dizem tantos, e seria preciso algo especial para fazer com que todos se amassem, fossem fraternos e solidários. E nessa tentativa inadequada, tantas vezes criamos ideologias revolucionárias, tentando, através de descaminhos escuros, estabelecer igualdade no planeta Terra. Primeiro, não somos iguais. Mesmo evoluídos, seremos sempre diferentes em algumas possibilidades desenvolvidas. Somos diferentes e isso faz o encanto da vida. Evoluímos de forma diferente. Uns, através da sua personalidade mais atuante, conseguem um desenvolvimento relativamente, dentro da nossa concepção do que é desenvolvimento acelerado, mais rápido, outros vão mais lentamente. Diz o livro dos Espíritos, existem Espíritos que não são endividados, que são corajosos e escolhem caminhos mais difíceis. Existem Espíritos que vêm à Terra e pedem uma vida mais fácil, porque se julgam frágeis e são apenas Espíritos covardes. Não podemos julgar o indivíduo pelas dificuldades ou facilidades que ele tem em cada encarnação, mas podemos perceber indivíduos especiais, indivíduos nobres, indivíduos dedicados a auxiliar ao próximo. Não podemos também estabelecer critérios de riqueza ou de pobreza, tentando dividir os indivíduos pela classe social ou pela inteligência e determinando na incompreensão das palavras do mestre de Nazaré que o rico jamais entrará no reino dos céus. Que será quando Jesus se referiu à riqueza, na nossa concepção pequena, entendemos que seria a riqueza do extrato bancário. Esquecemos-nos de que todos somos ricos, riquíssimos, que a nossa riqueza maior é o Espírito, que somos ricos de inteligência, ricos de possibilidade de amar, ricos na possibilidade de auxiliar o próximo, de facilitar a vida do próximo. deveríamos olhar a riqueza dos médicos sem fronteiras, que numa ocasião difícil de turbulência no nosso planeta, nessa transformação que prepara um mundo melhor, não estão preocupados apenas com eles mesmos, não estão mergulhados nas suas necessidades, não estão preocupados com o que comer, com o que vestir, eles estão preocupados com os nossos irmãos e trabalham há 35 anos pelos nossos irmãos que apresentam ebola na África. Eles se esquecem deles mesmos a cada necessidade, são praticamente anônimos, não existe um que se sobressaia mais, eles fazem questão que o trabalho seja de equipe. e convidam-nos, através de um trabalho de renúncia, de sacrifício, de coragem e de amor, a compreendermos o sentido da vida. O pobre, como diz Herculano no livro Reino, o pobre também. Pobre de riqueza interior, pobre de capacidade de amar, pobre de preguiça, falta de coragem para trabalhar, pobre na revolta, como naquela alegoria muito interessante, Caim era pobre, muito pobre, odiando o Abel, porque achava que Abel conseguia homenagear a Deus com mais intensidade. O pobre também não tem condições de entrar nas regiões, nas dimensões melhores que estão envolvendo alegoricamente falando o planeta Terra. Todos nós com a nossa pobreza interior, não por castigo, mas por falta de vibração espiritual adequada. Por falta de energia espiritual adequada, não conseguimos entrar nas dimensões melhores que existem por todo o universo. encarnados ou desencarnados, só se desenvolvermos a riqueza do amar e ao próximo, a riqueza do respeito ao próximo, a riqueza do uso da nossa inteligência, ainda não tão desenvolvida perante as inteligências universais, no auxílio aos mais carentes, aos mais necessitados. Allan Kardec e Amélie Gabrielle Boudet exemplificaram essa compreensão, criando institutos para desenvolver a inteligência acadêmica daqueles que apresentavam necessidade, cobrando só daqueles que podiam cobrar, dando um exemplo de amor infinito, como os médicos sem fronteiras, como o querido Dr. Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, falaríamos sobre centenas de indivíduos especiais que deixaram seu nome luminoso no planeta Terra ou que passaram anônimos, mas que chegaram brilhantes no mundo espiritual, ricos, riquíssimos, de beleza interior, transformados em figueiras que ofereceram ao mundo seus frutos saborosos, como o nosso querido Nelson Mandela, que procurava uma igualdade quando amadureceu, não através da revolta, porque a sombra não cria amor, mas através do respeito próximo e, sobretudo, da compreensão do ensinamento de Jesus. É preciso perdoar, não sete, mas setenta vezes sete. É preciso perdoar a ignorância, é preciso perdoar o desamor, é preciso vibrar por aqueles que se expressam em camadas populacionais inferiores e que estão mergulhados, alegoricamente falando, nas dimensões mais escuras que envolvem o planeta Terra. Ideologias revolucionárias, revoluções materialistas, atitudes materialistas que se expressam no amor à matéria, na incompreensão da espiritualidade, na incapacidade de desenvolvermos a lei do amor, que é a única que permite de forma mais intensa o nosso crescimento espiritual, só tem desequilibrado ou já desequilibrado habitante do nosso querido planeta, da nossa escola maravilhosa, da nossa escola inigualável, que diz Herculano, é riquíssima, a riqueza abundante e impessoal. O que corrói a riqueza da Terra é o carúncio do orgulho e do egoísmo. E é esse carúncio que temos que exterminar. A maior vacina é a vacina moral trazida por Jesus de Nazaré. Estamos, e é justo e lógico, preocupados em descobrir a vacina para o ebola, estamos preocupados em descobrir a vacina para a AIDS, mas devemos nos preocupar muito mais em descobrir e já sabemos qual é a vacina para as nossas inadequações morais, a vacina para a falta de empatia com o próximo, a vacina para processos de autismo, não no sentido de nos apresentarmos como nossos em geral, inocentes irmãozinhos autistas, apenas fechados neles mesmos, mas por nosso autismo, na indiferença por aqueles que sofrem, por nosso autismo, em permitir que por 35 anos os nossos irmãozinhos da África morressem e não nos preocuparmos. E só nos interessamos pelo caso quando pensamos que talvez o problema possa nos atingir. é preciso compreendermos os ensinamentos de Jesus de Nazaré se quisermos facilitar a nossa vida. O convite é a desenvolvermos condições melhores, de maior fortificação orgânica, de maior qualidade emocional, de evitar depressões, problemas vários. é preciso compreender também o psicopata, entendendo que ele está profundamente doente e que precisa de atendimento especial e aulas de reforço. A caridade, o amor, exige se educar e educar o próximo. Uma sociedade que tenha compreendido o que é o amor, o que é a educação ensinada, por exemplo, pela educação em Nicote, não pode se expressar só na maternagem. A maternagem, diz o grande educador, é ficar abraçando o filho, é ficar aconchegando o filho, é apresentar o mundo ao filho, mas é preciso também ao lado da maternagem a paternagem, a lei, a disciplina, os limites. e é o que vai fazer com que surja uma sociedade justa, justa na relatividade da justiça da terra, justa na relatividade das possibilidades dos espíritos da terra. É preciso que a democracia considere a meritocracia o mérito de cada um, o esforço de cada um, o esforço que cada um faz para se desenvolver e para auxiliar o desenvolvimento e melhorar o conforto físico dos habitantes do nosso querido planeta. Contra a violência, como Nelson Mandela e Gandhi, viemos convidar à luz dos ensinamentos do mestre de Nazaré a não-violência. Contra o desejo de uma consciência de classe separatista e que cria problemas, o Espiritismo veio convidar ao desenvolvimento de uma consciência humanista, ao desenvolvimento do homem universal, ao desenvolvimento do indivíduo desejado pelo educador Pestalozzi, que dizia é importante desenvolver a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo. A compreensão de que entre as diferenças individuais existem líderes profundamente respeitados, tanto quanto existem líderes inadequados. Existem indivíduos que estão numa fase ou necessitam de uma experiência que precisam ser liderados. E é esta diferença que faz o encanto da vida e a possibilidade de crescimento espiritual. Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que precisamos de uma sociologia espírita para entendermos os fatos sociais à luz do Espiritismo, os fatos individuais à luz do Espiritismo, os problemas do indivíduo à luz da reencarnação. Não que a solidariedade não continue a apoiar aqueles que se expressam em mais necessidade, mas esse amor e essa solidariedade também tem que compreender a grandeza dos que se expressam em mais esforço, do grande empresário, do grande pintor, do pequeno empresário, do pequeno pintor. O critério não é ser rico ou pobre de extrato bancário ou de qualquer qualidade especial. O critério é amar o próximo como a si mesmo. O critério não é estar encarnado ou desencarnado, porque com o corpo físico ou sem corpo físico estamos sempre na dimensão que nos é própria. Carregamos conosco a nossa aura, o nosso modo de ser, a nossa máscara, a nossa persona, a máscara que tantas vezes criamos para nos apresentarmos à sociedade, essa máscara é transparente. E enxergamos tendo um pouquinho de intuição além da máscara da persona ou indivíduo no que ele é. E encantamos-nos com a variedade infinita de indivíduos, tanto quanto nos encantamos com uma música maravilhosa, que não seria maravilhosa, seria triste se ficássemos batendo numa nota só. Seria terrível criarmos uma sociedade como num admirável Mundo Novo de Hermann Hesse, onde criaríamos os indivíduos todos iguais, exigindo a mesma conduta. E na cabeça do autor alguns seriam destinados a um trabalho braçal, outros destinados a escrever poesia, utopia que nunca vai se realizar, porque Deus é infinito na capacidade de criar. E deu-nos também na nossa finitude uma capacidade de criar maravilhosa. Basta ver, ouvir as grandes composições musicais, basta analisar as obras, as pinturas magníficas que vieram num convite a desenvolvimento da nossa sensibilidade. O desenvolvimento da sociologia espírita vai permitir, como lembra Kardec em obras póstumas, um mundo onde a verdadeira aristocracia seja constituída por indivíduos bem desenvolvidos intelectual e moralmente. Uma aristocracia intelecto-moral. cada um se esforçando e realizando aquilo que lhe é possível e aparecendo entre essa nobreza intelecto-moral inúmeros indivíduos que como a Condessa Paula cuidam da vida social, cuidam da vida prática, contribuem para o bem-estar físico do indivíduo da Terra, mas apresentam sobretudo do convite a que nos entendamos como seres espirituais, como seres universais, a que não permitamos que o materialismo invada os nossos corações, a que não fiquemos perdidos em meio às riquezas, aos bens ilusórios do planeta Terra. A sociologia atual é belíssima, mas ela se apega ao transitório, aquilo que passa, a sociologia espírita analisará os fatos sociais, a crueldade ainda existente, a barbárie existente na Terra, a luz da reencarnação, a luz da necessidade dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, a luz da compreensão que até mesmo Malmé, que tantas vezes cometeu alguns erros, mas que era um homem da sua época, só Jesus superou completamente sua época, a luz da compreensão que até mesmo Malmé pediu que as mulheres fossem respeitadas e bem tratadas, o que hoje parece tão esquecido por aqueles que querem segui-los. A luz da compreensão que não é vivendo como um pobre revoltado, vivendo como um caim que inveja a Bel, não permitindo o desenvolvimento das suas possibilidades luminosas, não se permitindo o trabalho para a conquista até mesmo de mais conforto físico através de uma preparação maior que o indivíduo conseguirá evolução. A evolução se faz ajudando o outro também a se educar, mas sempre dentro dos ensinamentos libertadores de amor de Jesus de Nazaré. O materialismo é uma chaga social que hoje existe no planeta Terra e pior ainda, disfarçamos-nos tantas vezes com rótulos espiritualistas, mas continuamos materialistas. Naquele materialismo doentio que faz com que o indivíduo se apegue tanto ao corpo físico que esses dias vimos um caso triste, aliás, vários casos tristes estão aparecendo. Uma moça encantadora e boníssima que julga tão importante seu corpo físico que injetou um gel perigoso simplesmente para ficar com umas coxas bem redondinhas e que agora está lutando entre a vida e a morte. Eu tenho orado para que ela se compreenda espírito, espírito indestrutível, se expressando através de um corpo frágil e indestrutível, porque o que vale é que somos espíritos e que o corpo físico é um instrumento magnífico de trabalho para o desenvolvimento espiritual. tão materialista que indivíduos se privam do necessário para se alimentarem, para se apresentarem com carros belíssimos que podem impressionar aqueles que estão à sua volta. Um materialismo tão grande que indivíduos continuam a construir grandes celeiros tentando guardar os bens materiais esquecidos que há mais de dois mil anos Jesus nos convidou a entendermos que é necessário o trabalho, é claro, que temos que guardar algo para não nos tornarmos pesados à sociedade, é claro, mas que não podemos esquecer que o uso é razoável, mas o abuso vai nos criar problemas através dos séculos, é o bom senso, o caminho do meio. O materialismo é uma chaga tão grande que vemos nossos jovens esperançosos destruindo o próprio corpo físico através de drogas várias. Também apareceu uma modelo, uma moça que era linda e que está se destruindo pelo craque. isso é produto do materialismo, da nossa incapacidade emocional de nos entendermos como espíritos, como luzes, quando Kardec pergunta à equipe do espírito da verdade, mas o espírito é definido, é um ser definido? A resposta, para a voz, não, abrindo parênteses, falta-nos um sentido, embora nos sobre compreensão se desejarmos. Fecha parênteses. Para nós, diz a equipe do espírito da verdade, sim, o espírito é uma chama, um clarão, uma centelha divina, quando nos compreendemos como chama, como clarão, como centelha divina, quando compreendemos que temos irmãos, amigos, pais, que evoluíram mais do que nós e que nos esperam em dimensões melhores e que se encristecem com a nossa incapacidade emocional de enxergar as luzes do universo, de tantas vezes continuarmos mantendo os olhos pregados, magnetizados no barro da terra, preocupados só com o que vestir, o que comer, com medo da morte, medo da vida, dificultamos nossa caminhada e ainda colocamos a culpa em Deus ou em outras encarnações. O materialismo é tão terrível que Sark e Simone de Beauvoir entraram em depressão nos últimos anos de sua vida porque o materialismo diz que morremos e tudo acaba ou como lembra Colano Pires no livro O Sentido da Vida O materialismo diz que somos apenas uma onda uma onda de água que se levanta e quando vai produzir alguma coisa desaparece morre e desaparece no líquido comum ou como diz Possarte o materialismo é tão terrível que diz ao homem o homem da terra é uma paixão inútil porque faz tudo e perde tudo ele nem vive é uma vida curta e nada sobra é preciso divulgarmos através das emissões mentais o espiritualismo e o espiritismo é preciso divulgarmos através do nosso exemplo o que é mais importante na nossa vida na terra é preciso orarmos e vigiarmos conhecermos nos melhor para que o materialismo não invada nossa vida tornando-nos profundamente infelizes carentes de conquistas materiais querendo mais e mais e mais como indivíduos corruptos que causam fome dor e morte incapazes incapazes de compreender que ninguém precisa de tanto e que nos causa tanta alegria e isso aparece bem no natal dividir dividir aquilo que temos ou um pouco do que temos a maioria faz isso com aqueles que nada tem é nessas ocasiões que o nosso coração se sensibiliza estamos atos a compreendermos melhor o sentido da vida que se expressa em darmos as mãos vivendo unidos construindo um mundo melhor se as ideologias revolucionárias causam tanto problema ver a China o trabalho destrutivo de Mao Tse Tung estão se reerguendo com dificuldades mas existe injustiça existe escravidão existem problemas terríveis nós verificamos que só com os ensinamentos do amor de Jesus de Nazaré conseguiremos construir um mundo de justiça justiça que se faz através das várias encarnações justiça que se expressa em dar a todos a mesma oportunidade de crescimento espiritual mas sabendo que as diferenças individuais farão com que um se dedique a medicina outro a música outro artesanato outro vai adorar ser gari contribuindo para a limpeza da terra e compreendendo que todas as profissões são úteis que todos os indivíduos são maravilhosos que todos podem se projetar já nessa alegoria linda que é o reino dos céus que apenas se projetar através do pensamento em regiões de luzes em regiões melhores se amarem ao próximo como a si mesmo se não lesarem não ferirem nem de uma forma direta ou indireta se compreenderem que aquele que julgam seu subalterno espiritualmente pode ser maior do que ele mesmo se olharem com o mesmo amor aquele que abre a porta que varre o centro que recebe as pessoas aquele que corta a carne no açougue somos todos iguais ninguém é maior que ninguém só é maior no estágio atual o que serve o que ama o que perdoa o que compreende os ensinamentos de Jesus de Nazaré os cientistas alguns deles muitos falam como Einstein Deus existe creio em Deus mas alguns deles tentando negar a existência de Deus criar uma ideia bizarra o panteísmo científico por que? eles dizem tudo é natureza a natureza criou tudo Deus é a floresta é o mar é o rio é o homem imperfeito que ideia bizarra como poderia a natureza criar tudo e pior ainda seria uma natureza tão louca que tudo cria e depois tudo traga faz tudo desaparecer não é mais simples humildemente reconhecer que existe um poder superior inteligente que tudo cria e que tudo transforma não acabando que não somos uma onda d'água que desaparece no líquido comum que somos individualidades pensantes que se individualizam nas primeiras formas de expressão e que continuam evoluindo individualmente um diferente do outro provocando espíritos superiores encantadores porque não são indivíduos repetitivos compreender também que tão bizarro quanto a ideia do panteísmo científico e a ideia do panteísmo comum aí dirão alguns mas o espiritismo também diz que Deus está em tudo mas não diz que tudo é Deus a floresta não é Deus é criada por Deus o indivíduo da terra não é Deus Deus é o criador está acima de todos criou tudo que existe de material e semimaterial e criou nos também espíritos pensamento e vontade capacidade de conhecerem a verdade que nos liberta e que humildemente são convidados a entender o capítulo de Kardec em Gênese é o capítulo é Gênese orgânica quando ele descreve o nosso crescimento de formas mais inferiores até os mamíferos entre os quais o homem se situa e hoje a ciência dando grandes passadas está se aproximando em muitos pontos já dá as mãos a ciência espírita em outros está chegando vi num programa de Fátima Bernardes não vi com a atenção que eu desejava porque estava olhando meus netinhos e eles exigiam que eu olhasse até o que eles pintavam lindos mas vi com a atenção necessária para enxergar o desenvolvimento da ciência tradicional o senhor viu apareceu um médico que dizia que quando um médium escreve uma psicografia exames revelaram uma interferência no cérebro desse indivíduo essa experiência já havia sido feita com Chico Xavier há muitos anos mas agora está sendo volta de atenção de vários pesquisadores e do lado desse médico estava um psiquiatra que sempre aparece no programa da Fátima e ele se disse espiritualista e espírita e esse é o caminho que vai surgindo à nossa frente não vai haver necessidade de rótulo religioso ciência filosofia e religião continuarão a ser apenas a verdade e a ciência chegará ao espírito sem possibilidade de erro isoladamente vários cientistas chegam doutor Elizabeth Ross doutor Brian doutor Iben que escreveu uma prova do céu doutor Améry que escreveu fui ao céu e voltei indivíduos que entram em estado de quase morte indivíduos como Brian que tentando curar outras pessoas necessitadas praticam hipnotismo e penetram além das barreiras do útero materno mergulhando em encarnações passadas doutor Brian encontrou uma moça que havia vivido no Egito estava com grandes problemas no presente e foram atenuados Emmanuel diz com muita propriedade de acordo com a doutrina espírita que a bênção do esquecimento do passado é o ideal eu não quero saber do meu passado não me contem eu quero preparar no presente um futuro melhor de luzes mas em alguns casos isso acontece existe até indivíduos que de repente tem um acender de luzes o que eu não desejo para mim nem para vocês o importante não é o que fizemos no passado embora isso esteja em nosso pensamento e nosso inconsenso o importante como dizia Buda é verificarmos o que podemos fazer no presente pelo próximo e por nós mesmos preparando um futuro de luzes e este é o sentido da vida o espiritismo vem permitir a nossa transformação interior ele trabalha em profundidade não é através de uma assinatura mudando o regime que vamos conseguir uma sociedade em que todos se respeitam se amam é através da educação do indivíduo é através da compreensão de onde viemos das luzes e para onde vamos para a luz é através da compreensão que sempre que ferirmos sempre que magoarmos sempre que maltratarmos estaremos criando dificuldades para nós mesmos e uma sociedade injusta e violenta é através da compreensão de Gandhi que é preciso não admitir a violência em nome de nada e de condição alguma mas que é preciso admitir ou cuidar daqueles que estão em desequilíbrio para que não firam aqueles que estão a sua volta que é preciso agir sempre dentro da razão e do bom senso conhecendo-nos conhecendo a necessidade do nosso próximo mas é preciso compreender que ainda somos tão frágeis que sozinhos nos perderíamos nos modismos sociais que sozinhos poderíamos confundir os verdadeiros valores poderíamos voltando a condicionamento do passado nos deixarmos levar por desvalores vários por desequilíbrios os vários hoje apresentados como coisas maravilhosas como possibilidade de ser feliz eu não vi alguém ser feliz através do desequilíbrio eu não vi alguém ser feliz através da violência eu não vi alguém ser feliz através do desrespeito ao seu próximo e se isso vale individualmente vale muito mais para toda uma sociedade o espiritismo age em profundidade como ressurreição do cristianismo do consolador prometido as luzes espalhadas por Jesus de Nazaré apagadas embaçadas por nosso orgulho por nosso egoísmo por nossa ignorância as luzes são trabalhadas através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e como somos seres sociais como caminhamos em grupo e como somos frágeis ainda precisamos nos fortificar na casa espírita que nos reúne num grande abraço o abraço da espiritualidade superior o auxílio daqueles que nos conhecem vibram por nós através dos séculos o despertar de consciência através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré o vínculo de amor que estabelecemos com espíritos que caminhamos mais um indivíduo sozinho é frágil sobretudo perante a turbulência do mundo mas um indivíduo ligado pelos laços espirituais aos irmãos encarnados e sobretudo a espiritualidade superior que vela por cada casa espiritualista e mais ainda por cada casa espírita este indivíduo estará vestido com a couraça da fé e da esperança e com o capacete da caridade apresentados pelo apóstolo Paulo o sentido da vida é exatamente conseguir desenvolver essa couraça de fé de esperança de certeza de vitória e este olhar mais longo mesmo quando com a idade o nosso olhar físico fica mais curto mas que o espiritual fique mais longo que consiga abarcar um horizonte mais iluminado na compreensão de que o hoje é apenas uma preparação para amanhã que essa encarnação com suas facilidades suas alegrias seus desafios e sua dificuldade exatamente vem para nos preparar para nos tornarmos fortes agora no bem porque outrora provavelmente éramos fortes no erro corajosos no erro agora essa força deve ser direcionada para a luz para o bem para o respeito ao próximo para a compreensão da vida Deus criou-nos a todos simples e ignorantes com possibilidades a serem desenvolvidas através dos séculos não há o que invejar não há por que tentar superar o próximo diz o evangelho segundo o espiritismo que aprendamos a nos superar a cada dia a superarmos tanto quando o bebê foi superado pela criança a criança pelo adolescente o adolescente pelo idoso e criança adolescente o idoso temos que a cada dia transcender-nos transcender os vícios sociais os erros sociais preparando-nos para a grande vitória aqui ou no além acordados ou dormindo que quando chegar a hora da grande passagem e ninguém tem presta mesmo porque o instinto de conservação faz com que amemos e respeitemos nossa experiência na terra a não ser em casos de desatino e de loucura quando chegar a hora da grande passagem do desencarne do deixar o corpo físico na terra continuemos fortes tranquilos corajosos e já afiliados a uma casa espiritual em momento de dúvida em momento de incerteza em momento de medo se ligue espiritualmente a casa de oração seja no desencarne seja nos desafios da vida seja na necessidade nossa ou de nossos filhos nunca estamos sós o tipo da companhia depende da nossa escolha escolhemos consciente ou inconscientemente aqueles com os quais desejamos caminhar se estamos aqui foi porque escolhemos conscientemente aqueles com os quais desejamos permanecer ligados nenhum de nós que eu saiba ainda é santo mas esse esforço de evolução esse desejo de acertar esse desejo de não magoar de não ferir de não ser injusto de não ser egoísta nem vaidoso nem tolo já faz com que no referencial da terra consigamos nos vincular as ondas de luzes que envolvem o nosso querido planeta os espíritos maravilhosos que velam por todos nós e para encerrar lembrando num dos livros de André Luiz amo André Luiz ele nos auxilia demais com suas lições preciosas num dos livros de André Luiz um espírito um instrutor eu acho que é entre o céu e a terra um instrutor que desejava muito evoluir acho que como todos nós e ele se esforçou e ele evoluiu aí ele se viu num lugar lindo numa região cheia de flores perfumes e ele sentou na varanda de uma casa onde ele se projetou desencarnado e disse ufa consegui agora eu vou ficar aqui não preciso mais ouvir choro não preciso mais sentir desatinos estou livre estou livre das regiões de sombras e ele sentado olhou para o umbral inferior pensando ufa felizmente saí nunca mais vou voltar para aquela região nisso ele viu uma luz maravilhosa exatamente descendo onde ele pensou que nunca mais deveria estar não desejava ir cansada da inferioridade do próximo e da sua mesma aí ele perguntou para um outro senhor mas quem é que luz é aquela que vai descendo naquela região pantanosa e horrível o que significa isso e o outro virou para ele e falou é Jesus que desce para cuidar dos seus irmãos menores é Jesus que não abandona os seus irmãos e que vai em busca das ovelhas perdidas ele disse que ficou envergonhado e que imediatamente pediu licença para voltar à terra e para trabalhar pelos seus irmãos da terra este é o sentido da vida compreendermos a importância da existência e a nossa possibilidade de conseguirmos a felicidade primeiro a da terra que é maravilhosa mas que só se consegue amando ao próximo servindo ao próximo e nos ligando as entidades de luzes que velam pelos habitantes da terra o sentido da vida encontramos nos ensinamentos de Jesus de Nazaré tão bem apresentados no evangelho segundo o espiritismo em todos os livros básicos indispensáveis do mestre de Lyon Kardec que aprendamos a encontrar a felicidade através do bem pensar do bem agir do auxílio da casa espírita e do evangelho no lar que Deus continue a velar por nós como sempre velou mas que conseguimos sentir o amor de Deus através da prece através do serviço ao próximo através da compreensão do sentido da vida obrigado da vida